Se você quer ser ou se você já é servidor público no Distrito Federal, existem algumas vantagens ou benefícios que a lei distrital ela permite. Então é isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Eu sou Daniel Veiga, eu sou editor fiscal da Receita Distrito Federal. Ingressei há um ano aqui, no final de 2021, dia 30, mais precisamente como editor. E tem alguns benefícios aqui na lei distrital que eu desconheci. Eu vim da carreira militar, eu era capitão do exército e não conhecia. Inclusive em órgãos federais não existiam algumas vantagens que aqui tem. E eu acho interessante trazer, porque assim como eu desconheci, acredito que boa parte de vocês aí do outro lado da tela também desconheça. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. E vamos lá para passar para vocês alguns benefícios que eu também desconheci. Então a lei que rege os servidores civis aqui no Distrito Federal é a lei 840 de 2011. Então é válida para os servidores públicos civis aqui do Distrito Federal. Beleza? Então essa lei o que ela fala? Ela fala da jornada de trabalho. Uma coisa que é prevista lá na lei que a jornada de trabalho aqui é 30 horas semanais. Então em muitos lugares aí a jornada é 40. Aqui o previsto na lei é claro que existem exceções. Dependendo, o militar também, a gente nem colocou aqui falando do servidor civil. Mas via de regra a jornada é 30 horas semanais previstas lá na lei. Exceto para os cargos em comissão, função de confiança que é 40 horas. E dedicação integral ao serviço de 40 horas. O que é essa dedicação integral? Dedicação integral é que a pessoa, o servidor, ele precisa estar disponível para o trabalho integralmente. Então eventualmente se você for acionado no sábado, no domingo, se você que tiver que prolongar o expediente, isso seria uma dedicação integral ao serviço. Diferente de dedicação exclusiva, que você só pode exercer aquela atividade. Aí a lei, ela fala que é uma dedicação integral. Beleza? Além disso, o que que tem? Tem horário especial para servidores com deficiência. Pode ser ali uma redução de carga horária. Negociado lá, dependendo da condição do servidor. Também para horário especial, né? Para quem tem conje ou dependente com deficiência. Também é uma situação interessante, né? Aquele que tem filho, né? Esposa. A depender pai. Enfim, que vai depender, claro, de um processo administrativo para verificar essa condição de redução de carga horária. Então matriculado em curso de educação básica e de educação superior. Também pode ter um horário especial de trabalho. Que aí também vai depender, né? Se vai ser redução, se vai ser uma jornada. Que vai depender muito do caso. Mas é interessante saber que existem esses benefícios ou vantagens. Enfim, isso é que pode ser chamado assim, né? A remuneração, né? Ela é a composição também. Que a maioria deve ter também, né? Décimo terceiro. Férias, auxílio e natalidade. Abono de permanência. Adicional de serviço extraordinário. Noturno. Vantagem, né? De caráter indenizatório. E a remuneração ou subsídio. Então também tem o adicional de qualificação para aquele servidor que tem, né? O curso de pós-graduação. Então isso vai somando ali ao vencimento. E tem também o adicional que eu acho que talvez seja o mais interessante aí. Que está até destacado de amarelo. O adicional por tempo de serviço que é 1% ao ano. Então assim, alguns órgãos federais, inclusive no meio militar, isso já caiu faz tempo. Na administração pública federal, eu acho que nem existe mais. Se vocês sabem, a servidor federal já comenta e aí já me deixa ligado. Mas eu sei que existia isso no exército. E hoje já não existe mais. Não sei se o civil ainda tem esse benefício. Mas é 1% acumulado a cada ano. Então a cada ano que passa, você adiciona 1% ao seu vencimento pelo tempo de serviço. Que eu considero também algo muito bom, né? Ensina a pior das hipóteses. Não sofrer um aumento ali de vencimento? Sofrer não, né? Se tiver um aumento de vencimento, vamos colocar em 10 anos. Você sabe que pelo menos 10% do seu salário vai aumentar. Não chega a ser... Não é um reajuste salarial realmente. É um adicional de tempo de serviço. Mas às vezes acaba funcionando como um reajuste. É pouco, mas é melhor que nada, né? Então é considerar uma coisa interessante. Até porque depois de 15, 20 anos, né? Até até 10 anos, já começa a ficar interessante, né? 10% a mais do seu vencimento. Se você ganha 5 mil, você já está ganhando 5,500. Se você está ganhando 10 mil, você está ganhando 11. Então é algo interessante. Então vamos lá. Então uma coisa, né? Que é comum, auxílio maternidade, 180 dias. Mas um fato que me chamou a atenção aqui é a paternidade. Que ela é auxílio... Os dias, né? Que o servidor faz jus após o nascimento do filho ou no caso de uma adoção. Então, paternidade, né? Principalmente que ele é de 7 dias. Mas ele é prorrogável de acordo com o decreto 37669. Prorrogável por mais 23 dias. Então, quem é pai, ele pode ter essa prorrogação aí de tempo, né? Quando o nascimento do filho ou adoção. Então tem mais lá as regras lá do decreto. Claro que não é só isso que tem no decreto. Tem mais coisas mais detalhadas. Mas é bom você saber que existe esse período aí a mais aí que o servidor pai, né? Pode estar gozando. Esses 23 dias a mais. Então, outros direitos aí também que eu considero interessante. Que eu queria destacar aqui. É o abono de ponto de 5 dias. Então o servidor, ele trabalha um ano. Igual eu ingressei em dezembro de 2021. Passei o ano de 2022 sem faltas não justificadas. Claro, o servidor está com Covid. Aí a falta justificada não entra nessa contagem. Mas se tiver um ano sem faltas injustificadas, né? O servidor realmente faltou e não justificou a falta. Ele faz jus ao abono de ponto. Que é 5 dias que ele tem. Vamos dizer os 5 dias que ele vai poder gozar no outro ano. Então eu fiquei em 2022 sem faltar. Em 2023 eu posso gozar 5 dias. Vamos dizer que é bom de ponto. Vamos dizer que se fosse uma dispensa, vamos dizer assim, né? Como a gente dizia lá no meio militar. Uma dispensa ali do trabalho por 5 dias. Que pode ser ou junto ou fracionado. Claro, negociando com a chefia que também considera algo interessante. E agora vamos falar um pouco do plano de saúde. Então existe aqui o plano de saúde. Que ele é do GDF. Então é remuneração bruta de até 10 mil. Então tem aí a tabela, né? Que o que o servidor paga. Então o valor mínimo que ele vai pagar é de 400 reais para o titular. E de 200 para o dependente do servidor ativo. Então valores fixos. Esses aí são valores fixos, né? Quem recebe até 10 mil reais. Quem recebe acima disso. Calcula-se 4% sobre a remuneração bruta para o titular. E 1% para cada dependente. Então para o titular o valor mínimo é 400. E o valor máximo é mil reais. Claro, a depender da faixa que o servidor estiver recebendo. Para os dependentes o valor mínimo é 200 reais. E o máximo é de 300 reais. Então perceba que sempre vai ter um piso e um teto. Então não vai chegar... Existe uma quantidade mínima aí dependendo do salário. Dependendo de qual cargo você vai prestar. Você já pode estar verificando em qual vai ser a faixa que você vai pagar. Para servidores inativos e impressionistas. Valor de 400 reais para os titulares e dependentes. E cabe a ressalva aí que existe qual participação. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no site do GDF. Verifica a questão do plano de saúde. Eu estou dando uma pincelada para você saber que existe. Eu não contratei esse plano. Eu contratei um outro plano. Que para mim era mais interessante. Mas... Porque eu sou de outra cidade. Eu precisava de um plano mais extenso. Mas as pessoas que residem aqui no Distrito Federal. Os servidores que trabalham, inclusive, comigo. Falam que esse plano atende muito bem aqui no Distrito Federal. Então é um plano interessante. Beleza? E por último eu vou falar da Previdência Complementar. O que é Previdência Complementar? É para aqueles servidores que recebem o valor... Que vão receber o valor de aposentadoria acima do teto do RGPS. E como que funciona? Ele é administrado pelo DF PREVICOM. Então a Previdência Complementar. Que é gerido aqui pelo Distrito Federal. Então... A pessoa fica preocupada. Ah, eu vou aposentar no teto. Mas o meu salário é maior. Então existe a Previdência Complementar aqui no Distrito Federal. Para os servidores. Então como que funciona a contribuição? Então... As contribuições é 14% sobre o teto do RGPS. Hoje em 7.087,22. Vertida ao RPPS. Isso aí é o Distrito Federal, né? Que vai gerir isso aí. E até 8,5% sobre a remuneração que excederam o teto do RGPS. Vertida ao plano DF PREVICOM. Administrado pelo DF PREVICOM. Então o que excedeu esse teto, o DF PREVICOM. Você vai contribuir ali com valor de até 8,5% acima disso. E ele vai lá para o fundo. Vamos dizer, não é uma poupança, né? É um fundo. Que ele vai trabalhar aquele dinheiro para ele render, né? Render juros para quando você se aposentar. E um detalhe interessante disso é que o patrocinador também contribuirá com o mesmo valor. Então vamos supor que você pague ali já o seu, até o teto do INSS. E o que exceder você contribui lá com, vamos colocar, R$ 400. Então o patrocinador ele contribui também com aquela mesma quantia. Então é como se você estivesse depositando ele dobrado. Para quando você se aposentar, né? Essa bola de neve que vai gerando, né? Para quando você se aposentar. Ela é como se você estivesse contribuindo dobrado. Então eu acho bastante interessante. Praticamente a totalidade dos servidores aqui que ingressaram comigo fizeram. Mas se você tiver alguma dúvida, entra lá no site de DefprevConta. É porque eu só dei uma pincelada para vocês saberem que existe. E entra lá no site e verifica as condições. Eu acredito que não vai fazer isso. Vai fazer quando ingressar no serviço ativo, né? Você que já é servidor ou que quer ser servidor. Mas é bom você ter conhecimento que existe essa previdência complementar aqui no Distrito Federal. Beleza? Então de forma rápida foram essas informações que eu queria passar no dia de hoje. E até mais, galera. Valeu! Tchau!